E pra você que assiste o Vale Shopping, eu convido a conhecer o Pet Shopping Brasil, aqui ao lado do Center Vale Shopping. Temos muita variedade e preço bom. Venha conhecer a nossa loja. Estamos aqui de segunda a sábado. A melhor opção para o seu pet chegou agora em São José dos Campos. Venha conferir. Gente, a loja está linda e aqui você encontra tudo para o seu pet. Pet Shopping Brasil.